Hello, hello, how are you? Como vocês estão, meus amores, meus pequenininhos? Estão muito bem? Tiveram um bom início de semana? A Tietchan espera que sim, tá? Que você esteja bem, que a sua family também esteja muito bem. E eu estou muito feliz por ter a sua companhia aqui hoje novamente para mais uma English Class. Está preparado? Are you ready? Já deixou seu material aí separadinho? Já pegou seu book? Já pegou a sua agenda? Já pegou seus crayons, seus color pencils, seus pencils? Ok, então você está super preparado para mais esta aula. Então, vamos fazer algo que a gente sempre faz antes de iniciar as nossas aulas? O que a gente dá uma animada, dá uma chacoalhada? Let's sing! Hello, hello, can you clap your hands? Hello, hello, can you clap your hands? Can you stretch your heart? Can you touch your toes? Can you turn around? Can you say hello, hello? Hello, 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 can you clap your hands? Hello, 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 can you snap your feet? Open, shut them, open, shut them. Give them in your lap, 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 lap. Big and small, big and small, big and small, big and small. Small, 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 small. Please, no, thank you, please, no, thank you, please, no, thank you. Fast and slow Fast and slow Fast and slow Fast, 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 fast Slow, slow, slow Fast and slow Fast and slow Fast and slow Fast, 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 fast Slow, slow, slow Loud and quiet Loud and quiet Loud, 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 shhh, quiet. Loud, 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 shhh, quiet. Peekaboo, peekaboo, peekaboo. Peekaboo, 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 peekaboo. Bem, agora sim estamos animados e preparados para iniciar mais uma English Class, não é verdade? Isso mesmo! Você lembra qual foi o último assunto que nós aprendemos? Ah, nós aprendemos sobre algo importante, algo que nós devemos e podemos cuidar. Nós aprendemos algumas palavrinhas relacionadas à nature. Yes, a nature. E o que é nature mesmo? Nature é natureza, isso mesmo. A tão bela natureza que nós podemos cuidar, nós podemos preservar, não jogar lixo no chão, não jogar lixo na praia, não é? Isso mesmo! São pequenas coisas que a gente pode fazer para respeitar a natureza, para poder manter ela limpa. Como é bonito quando a gente chega num lugar e vê tudo limpinho, não é? Vê a grama verdinha, vê as flores, vê as árvores também e vê um belo lugar. A gente não se sente bem? Então, olha só, a gente também pode fazer a nossa parte para manter os locais ao ar livre, né? Bonitos que a gente visita, para que eles fiquem limpinhos. A gente pode manter eles limpinhos e fazer a nossa parte, tá bom? Ter uma consciência de cuidar da natureza. Porque a natureza é algo tão belo que Papai do Céu deu para nós, para a gente morar. Então, a gente pode cuidar dela e mantê-la limpa e bonita e saudável. Isso mesmo! Vocês lembram as quatro palavrinhas que nós aprendemos na aula passada a respeito de nature? Ah, então vamos relembrar? Observem as figurinhas que a Tietchan vai colocar aqui ao lado e você vai dizer o nome em inglês, tá bom? One, two, three. Aham! What is it? What is it? It's a tree! Yes! Tree! Very good! Repeat! Tree! Muito bem! Vamos para o próximo? One, two, three. Aham! What is it? What is it? What is it? It's a flower! Yes! Flower! Muito bem! Repeat! Flower! Okay, everyone! Muito bem! Vamos para o próximo? One, two, three. Aham! What is it? What is it? What is it? Is a bee! Is a bee! Yes, it's a bee! Muito bem, isso mesmo, você acertou todas as palavrinhas Que legal, meus amores, muito bem Na aula passada nós aprendemos essas palavrinhas a respeito da nature São coisas que a gente encontra na natureza Aprendemos duas plantinhas, que é a tree e a flower, que nascem da terra E aprendemos two insects, são dois insetos Butterfly e bee E falando nesses componentes da nature Que nós iremos fazer algumas activities de hoje Yes, isso mesmo, peguem o book de vocês Peguem o book de vocês E olha só o que nós temos aqui na página 47 Que linda, nós temos uma tree, yes Tree, olha só que bela tree Mas só que vocês estão percebendo que está faltando algo nessa tree Ela é grande, ela é imponente E ela está com um grande espaço aqui Está faltando as suas leaves Leaves são as folhinhas, exatamente Toda tree tem as suas leaves, as suas folhinhas Sabe o que vocês irão fazer aqui? Vocês têm duas opções Vocês podem pegar folhinhas secas de uma tree Que estão caídas no chão E podem colar nesta tree Para que ela fique bem cheinha, bem completinha Porque é isso que está faltando Para que ela fique bem bonita e caprichada Olha só Glue the leaves Que é colar as folhas Então vocês podem colar algumas leaves ou folhinhas Nesta página aqui Para poder completar esta tree Esta árvore Porque toda árvore a gente encontra essas folhinhas, não é? Isso mesmo Então esta precisa das suas Se você não tiver folhinhas para colar Você pode colar papéis da color green, não é? Olha só Da color green Para poder completar este espaço em branco Pode ser papel crepom Pode ser outro papel A4 Cortadinho em pedacinhos E você vai poder colar aqui Com a ajuda do seu daddy ou da sua mommy Porque aí você vai estar completando esta tree Com as suas leaves Que é as folhinhas dela Muito bem Vamos para a próxima atividade Aqui na página de número 48 É só virar folhinha do livro Nós temos uma atividade com umas lindas Olha só Butterfly Yes, butterfly How many butterflies nós vemos aqui? Olha só quantas boboletas One, two, three, four, five Five butterflies Nós temos aqui belas boboletas Mas vocês estão percebendo Que elas está faltando uma corzinha? Ah, vocês irão utilizar a criatividade de vocês Com o cryo, com o color pencil Ou com o water color, com o water color, com o water color, para vocês pintarem cada uma dessas butterflies Com canetinhas que podem, com canetinhas hidra cor Ou vocês também podem usar tinta se vocês quiserem Ou pode ser também com o cryo, ou pode ser com o color pencil Fica a critério de vocês Do que vocês tiverem à sua disposição, certo? Vocês podem utilizar aqui Mas aqui pede um water color Mas se você não tiver não tem problema, tá bom? Então você pode utilizar outros métodos para poder pintar essas lindas butterflies A gente já fez a flower A gente já fez a tree Temos aqui a butterfly Vamos para as próximas páginas Ando agora para a próxima página Aqui na página de número 49 Olha só quem nós encontramos A Abby Porque estava faltando a gente fazer uma atividade com ela, não é? Olha só o que nós temos Nós temos One, two, three Olha só nós temos Three bees Yes, nós temos três abelhinhas E cada uma delas está olhando para algo Observem Nós temos aqui, olha só Nós temos aqui a honeycomb Que é a colmeia Nós temos aqui uma flower Yes E nós temos por último aqui um honey Que é um pote de mel Que delícia O que vocês irão fazer nessa atividade? Vocês irão utilizar o crayon ou o color pencil Ou apenas o pencil de vocês E ligar cada bee ao seu destino Esta bee vai até a honeycomb Esta bee vai até a flower E esta bee vai até o honey Que é o mel que ela produz Não é very easy essa activity? E nós estaremos praticando o assunto da bee Que é a avelhinha Muito bem Fizemos flower Fizemos tree Butterfly E bee E para finalizar nossas activities no book Meus amores Olha só Nós temos a última atividade do nosso book E isso Nós temos aqui na página de número 50 Nós temos Olha só Todos os componentes da nature Que nós vimos antes E nós temos também aqui alguns numbers Você está identificando? Olha só o que nós temos One Two Three Four And five Very good Nós temos numbers One Two Three Four Five E também temos Algumas figuras aqui embaixo Em cada retângulo tem uma quantidade de cada uma das figuras Nós temos aqui Two Trees Nós temos aqui One Sun Que é o sol Nós temos aqui Four Butterflies Nós temos aqui Olha só Three Flowers E nós temos aqui Five Bees E o que vocês irão fazer? Vocês irão conectar os números Até as suas quantidades corretas Two One Four Three And five Count And match Que é para contar E ligar E assim vocês irão ligar Não é? E ter a ajuda da mama e do daddy de vocês Para fazer todas essas activities do nosso book de hoje Os pequeninos Hoje é a nossa última English class deste ano A teacher ficou muito feliz de ter compartilhado com vocês todos esses conhecimentos de inglês Fiquei muito feliz de ter a sua companhia aqui comigo todas essas semanas Tá bom? Isso mesmo A teacher está com saudade Manda muitos, muitos beijinhos para vocês E eu espero ver vocês novamente no próximo ano do Infantil 5, tá bom? Meus amores Muito bem, meus pequeninos Um grande abraço Bem apertado Que a teacher manda para vocês Muitos beijinhos E eu quero ver vocês em breve, tá bom? Beijo, 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 beijo Bye, bye